Se fosse do lado do Bolsonaro, eu também iria estar querendo saber da verdade, independente se é de direita ou de esquerda. A gente, né? Normalmente, o pessoal da direita, eles não têm ali um político de estimação, né? Só que a gente precisa de ver algo que prove alguma coisa. Eles ficam falando de joias, de moeda. Cara, de moeda do bagulho lá, de capivara, de ema. Eles não acham nada, velho. Quebrou o sigilo e não achou nada e fica acusando. Ah, não sei. Não tem. Agora, se você for procurar do outro lado, você vai achar. E muita coisa, né, gente? Muita coisa e esperamos que Deus tome, né? Conta disso daí. Se Deus quiser, ele pode tomar conta disso e fazer, sim, a verdade aparecer, fazer a verdade à tona. Agora, se ele não quiser, se ele quiser deixar ali do jeito do homem mesmo, que ele é Deus, ele pode fazer isso, vai ser conduzido pelo lado maligno aí da história, né? Donald Trump lidera a pesquisa contra Biden para as próximas eleições, que é no ano que vem, não. É no ano que vem, né? As próximas eleições dos Estados Unidos é... Se eu não me engano, é no ano que vem. Não tô muito recordando, lembrando certinho, não. Então, país democrático, né? Estados Unidos ainda é um país democrático. Aqui, a gente não sabe, né, o que vai acontecer até a próxima eleição. O fato é que o STF tá querendo legislar, né? O que tudo indica é que o STF irá legislar aí o nosso país. E se eles legislar, acabou. Aí acabou o país, acabou tudo, né? Vamos torcer aí pra que isso não aconteça e pedir muito a Deus pra que isso não aconteça e que nos livre desse mal, né? Tudo que nós queremos é a democracia, mas a democracia de verdade. Não é a democracia que vai favorecer A ou B. É a democracia verdadeira que tá lá na Constituição, né? Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.